Uma farmacêutica alemã veio nos procurar. Estão atrás de voluntários para desenvolver uma nova droga. Quanto dinheiro eu vou conseguir? 100 mil reais. Há uma coisa que você deve saber primeiro. Você não deve se sentar. Nunca. O bom é que eu aproveito minhas 24 horas. Não perco nem um segundo. Você parou o jipe? Eu também. Wynn, nosso baladeiro de plantão. Sim, a famosa influenciadora de beleza. Peach. Quando não está estudando, ele vive no Jogos Online. Vocês não estão com medo? Se você for dormir por mais de 60 segundos, isso pode parar o seu coração. Eu virei um cadáver ambulante. Estou sentindo um efeito colateral do Jipe. Jipe Level 3 vai te dar um milhão de bat. Jipe. Jovem. Dormir é para os fracos. Jovem. 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 Legenda por Sônia Ruberti